No papel, ele vai ser um edifício de exposições de nove andares, abrangendo uma área de quase sete quadras de basquete. Ele está planejado para ser o pavilhão de plástico mais verde do mundo, que será construído em grande parte com um milhão e meio de garrafas plásticas de bebidas recicladas. A criatividade é sempre muito intensa quando existe uma grande limitação. Uma grande limitação em termos de orçamento, também em termos de tempo, e isso obriga todos os engenheiros a se comprometerem com um único objetivo. Isso nos força a tomar decisões bem rapidamente, e isso é uma ferramenta muito poderosa para os projetistas e os inovadores. A ilha de Taiwan, que tem a forma de uma folha de tabaco, está localizada no Oceano Pacífico, a 160 quilômetros da costa sudeste da China continental. Ela é um terço maior que o estado de Maryland, mas por causa de sua geografia montanhosa, seus 23 milhões de habitantes se espremen em menos de um terço do território. A capital, Taipei, está localizada no extremo norte, onde 2,6 milhões de taiwaneses brigam por um espaço nesta cidade moderna e produtiva. Os efeitos colaterais da industrialização rápida e o consumismo se acumulam em um ritmo assustador. Os cidadãos de Taiwan tentam dar conta do problema com o lixo plástico que eles produzem. 90 mil toneladas de garrafas plásticas recicláveis são recolhidas todos os anos. E isso daria para encher três edifícios Taipei 101 ou cercar Taiwan mais de mil vezes. O que fizemos, literalmente, foi olhar dentro de nossas lixeiras. Foi assim que começamos. Nossa equipe de engenharia adora tomar chá em garrafa, e isso é uma cultura muito popular em Taiwan. Então pensamos, está legal, talvez possamos pegar este material e transformá-lo em algo útil. A estrutura de um favo de mel de uma colmeia é um dos projetos mais leves e resistentes do mundo. Assim, a equipe o usa como padrão para seu bloco básico de construção. Nasce a ideia do polybrick. Assim como a arquitetura chinesa antiga que não usava cola ou pregos, os polybricks, de baixa tecnologia, devem se encaixar mecanicamente sem a necessidade de fixadores. Se fizermos uma parede de garrafas PET, ela vai cair, porque vai haver muitas brechas entre elas. Então, tínhamos que achar um jeito de encaixá-las e atrelá-las de maneira eficiente, sem deixar entrar ar e água entre elas. A solução encontrada por eles é sustentar os painéis pelo lado de fora com uma chapa de policarbonato resistente. E isto complementa a rede de arame que está por dentro. Os polybricks viram uma espécie de sanduíche em uma camisa de força entre duas superfícies estáticas. As lâminas cortadas a laser também resolvem o problema de pequenos erros que se acumulavam. Agora está tudo trancado dentro de painéis precisamente ajustados. Alguns polybricks se encaixam na rede de arame interna e alguns se encaixam na lâmina externa. Usar um material de construção experimental para um projeto com tanto prestígio é um risco enorme. E por isso a equipe de Arthur mantém a construção simples. O EcoArc tem uma forma em curva complexa, mas é formada por uma técnica simples chamada de sistema muro-cortina. O EcoArc começa a ganhar vida com a instalação dos painéis de polybrick pré-fabricados cobrindo o esqueleto de aço. Cada metro quadrado pesa apenas pouco mais de 70 quilos, incluindo o aço. Isso é cerca de metade do peso de um prédio convencional. E não é só isso. A equipe de Arthur também já descobriu um desafio importante de sustentabilidade. O edifício propriamente dito é reciclado.